O Brasil conquistou mais medalhas em Tóquio. As brasileiras Martini Grael e Caena Kunze levaram ouro na vela e são bicampeãs olímpicas. Já Alisson dos Santos conquistou a medalha de bronze na prova dos 400 metros com barreiras, a primeira medalha do atletismo brasileiro nessa edição dos Jogos. A Alisson Martini e Caena são patrocinados pelo Bolsa Atleta Pódio, programa federal que apoia esportistas com chances de disputar finais e bem posicionados nos rankings mundiais. E no boxe, Abner Teixeira confirmou agora há pouco a medalha de bronze para o Brasil. O peso pesado foi até as semifinais, mas esbarrou no cubano Julio Lacruz.